Itajubá e Santa Rita do Sapucaí são outras duas cidades do sul de Minas que costumam ser afetadas quando chove muito. E não foi diferente desta vez. Um barranco desabou em Itajubá e algumas ruas ficaram alagadas em Santa Rita do Sapucaí. Em Santa Rita do Sapucaí, sete ruas do bairro São João ficaram alagadas depois que o Ribeirão Vintém transbordou. A água chegou a cobrir parte das árvores e para andar pelas ruas, só com água pelos joelhos. À tarde, o quintal da casa de Rodrigo ainda estava alagado. É preocupante, porque chega mais para frente e vai encher mais ainda. Igual no comecinho já está enchendo desse jeito, imagina quando tiver chuva de verdade. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, nessa região sempre há problemas com inundações em períodos de chuvas. Infelizmente, esse bairro foi construído em uma área baixa do município, ao lado do Ribeirão Vintém. Então, todos os anos o pessoal já sofre com isso aqui. Infelizmente, já fez alguns estragos aqui no bairro São João. Aqui em Itajubá, funcionários da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham desde as 6 da manhã na retirada de terra desta rua no bairro Vila Isabel, depois que este barranco de cerca de 30 metros deslizou por causa das chuvas. Um poste foi derrubado e a terra desceu por este outro barranco e atingiu parte da rua de baixo. Na hora da chuva, um homem e uma mulher estavam no local. Pela manhã, eles foram internados com hipotermia. Giovanni, que tem uma casa em cima do barranco, teme novos deslizamentos. A gente fica com medo. A gente gostaria que o pessoal tomasse atitude, né? Começasse o serviço e terminasse. A Defesa Civil monitora o local e afirma que vai tomar providências para prevenir novos acidentes. Nós cavamos um desvio na parte de cima do barranco para evitar que a água possa vir novamente cair e provocar esse tipo de acontecimento. Porém, agora se torna difícil fazer qualquer tipo de obra de contenção, justamente pela época de chuvas. Então, passado esse período maior, nós vamos fazer algum projeto de contenção da encosta e revitalização. Em Tajubajo, Sara Silva Mendes Pereira e Luiz Antônio Pereira tiveram alta no final da tarde do Hospital Escola. Em Santa Rita do Sapucaí, o secretário de Obras, Daniel Teixeira, disse que a prefeitura pretende aumentar a calha do córrego Vintém, mas depende da autorização ambiental para fazer a obra. A previsão é que os trabalhos comecem na semana que vem. Ele informou ainda que deve ser feita a limpeza de uma galeria no bairro Fernandes. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí já começaram. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí. A verba de R$ 3 milhões já foi liberada pelo Estado e as obras das galerias pluviais na região central de Santa Rita do Sapucaí.